Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre o DaVinci Resolve, na verdade eu estou voltando a fazer vídeos dele na versão 17, pois agora há muitas novidades nessa versão. Hoje eu vou abordar apenas uma das novidades, que é o distorcedor de cores. É um recurso extremamente poderoso e que vai facilitar muito a vida de vocês na hora de fazer o tratamento de cor do seu vídeo. Como não é o primeiro, eu vou deixar aqui na descrição o link para a playlist e também nos cards e para aqueles que precisam de uma ajuda maior no DaVinci Resolve ou qualquer outro programa que eu trago aqui no canal, é só você entrar em contato comigo, pois eu presto consultoria particular. Além disso, nós temos as assinaturas do canal, onde você recebe várias vantagens e vamos ao vídeo. Eu vou tentar não entrar muito na parte técnica da ferramenta para não ficar um conteúdo que não seja acessível para iniciantes. Então eu vou tratar das ferramentas da forma mais simples possível e para isso vamos começar com um vídeo simples, que seria esse vídeo aqui. Eu tenho uma modelo e ela está usando cabelo vermelho e roupa vermelha. Lembrem que tons de pele também tem pigmentação avermelhada, então vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem trabalhar com vermelho. Antigamente, quando a gente queria fazer a alteração de cor de alguma coisa no DaVinci Resolve, nós tínhamos a opção das curvas, aqui em matiz versus matiz. Selecionávamos uma cor e alterávamos aqui a matiz dessa cor. É bem fácil fazer essa alteração, como vocês podem ver. Estou alterando o cabelo e estou alterando a roupa, porque são os tons vermelhos da imagem. Porém, eu só estou alterando nesse aspecto aqui. Para baixo e para cima e um pouquinho para a direita e para a esquerda. Então, eu fico preso a esse aspecto de cor aqui. Tínhamos também matiz e saturação, onde eu pego uma cor, tiro a saturação dela, deixo ela mais preta e branca, ou coloco mais saturação, fico mais vermelho. Além disso, nós poderíamos selecionar essa cor, fazer uma seleção básica, refinar essa seleção. Estou fazendo de uma forma grosseira, mas é só para vocês verem quais eram as opções que nós tínhamos. E tínhamos aqui as wheels. Muito fácil também, clicou, alterou a cor. Agora, nós temos mais uma opção que se chama distorcedor de cores. No distorcedor de cores, ele trabalha similar, porém muito mais prático. Eu vou deletar isso aqui que eu fiz. E agora, vamos dizer que eu queira alterar a cor vermelha desse vestido. Só lembrando que o cabelo dela também é vermelho, e isso vai alterar o cabelo também. Atualmente, com o distorcedor de cores, eu vou utilizar apenas uma ferramenta, select, e vou clicar na cor e arrastar para cima. E ele altera o aspecto de cor. Se eu clicar para baixo, também para a esquerda e para a direita. Observem aqui que neste pontinho aqui é justamente o vermelho que a gente quer alterar. Atrás aqui dessa malha tem as cores que a gente está trabalhando. Para cima eu vou colocar mais saturação no vermelho, para baixo eu vou tirar a saturação, para a direita eu estou indo aqui mais para o roxo, para a esquerda mais para o amarelo e para o verde. Só lembrem que isso aqui também altera um pouco do tom de pele. Agora que vocês já entenderam bem como é que funciona isso aqui, eu vou mostrar para vocês algumas outras ferramentas aqui. Essa parte pode ser um pouquinho chata, porém é bem importante que vocês entendam como é que funcionam esses controles, para que vocês possam trabalhar com essa ferramenta de uma forma melhor. Este lápis aqui é uma seleção através de um desenho. Eu clico, venho aqui e desenho a seleção que eu quero. Observem que eu posso selecionar um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou selecionando as cores que eu quero e depois eu volto para a ferramenta de seleção. E aí eu movo e tudo que eu selecionei vai se mover. A próxima ferramenta é a ferramenta PIN. Basicamente eu clico em cima de um ponto e ele fixa esse ponto. A partir daí, eu voltando para a ferramenta de seleção, o ponto do meio vai ser alterado sem alterar as outras cores. Vamos resetar novamente. Temos o próximo que é o PIN, mas basicamente isso aqui faz com que os pontos se aproximem. Se eu clicar neste ponto aqui, os pontos que estiverem em redor dele vão se aproximar. Se eu fizer, por exemplo, aqui no vermelho, eu estou puxando as cores mais para próximo do vermelho. Já essa opção aqui é justamente o contrário. Ela empurra. Então eu afasto as cores. Esse daqui vai aumentar o declínio. É bem simples de entender. Se eu clicar no ponto do meio e clicar nele, ele seleciona a roda que está em volta. Se eu clicar novamente, ele seleciona mais uma. Se eu clicar novamente, ele vai selecionando em círculo. E se for em outro ponto, a mesma coisa. Ele vai selecionando e aumentando o declínio. Se eu quiser o inverso, eu clico neste daqui e ele vai diminuindo o declínio. Esse daqui é para inverter seleção. Se eu clicar apenas em um e clicar nele inverter, ele seleciona todos menos o que eu cliquei. E se eu clicar de novo, ele disseleciona todos e menos o que eu cliquei. Esse daqui é para fixar o ponto. Ele está selecionado. Se eu clicar nele, ele fixa. Ou seja, se eu clicar em outro, ele não vai se movimentar. Esse daqui é para selecionar a coluna. Esse daqui é para selecionar a circunferência. Se eu clicar aqui e selecionar, ele faz um quadrado. E vai selecionando as circunferências. Esse daqui vai selecionar os que não estão selecionados. E para efeito prático, ele vai selecionar tudo. E esse botão aqui é caso você tenha pinado alguns botões. Deixar adres fixos. Você clicou nele, ele reverte. Agora que nós passamos dessa parte um pouco mais maçante, um pouco mais chata, por assim dizer. Vamos pôr em prática essa ferramenta. Vamos aqui em edição. Eu vou deletar esse vídeo aqui. E vou pegar, por exemplo, essa boca aqui. Se eu quisesse que ela ficasse um pouco mais avermelhada, era só vir aqui em cores. Clicar na parte vermelha da boca e arrastar um pouco para cima. Aqui eu deixei pinado sem querer. Eu vou resetar. Vou selecionar. E agora novamente eu vou clicar aqui. E agora está aumentando o vermelho. Cuidado para não exagerar. Porque se você exagerar, estoura a imagem. Então você tem que ter um bom senso em ver até onde você pode alterar aquela cor. E para que cor você pode alterar. Veja o antes e o depois. Isso só com um clique e um arraste. Vamos pegar mais um vídeo. Esse daqui, por exemplo. A blusa dela é meio azulada. Eu tenho uma cena toda esverdeada. E eu queria pegar a camisa dela e transformar em verde. Eu vou clicar aqui. Clicar em cores. Vir na camisa dela. E arrastar o mouse em direção ao verde. Pronto. Arrastei em direção ao verde. O azul se tornou um pouco mais verde. E agora eu tenho uma camisa na cor da cena. Uma cor mais esverdeada. Eu estou fazendo rápido. Eu sei que tem algumas cores aqui. Que eu poderia melhorar. Mas é só para mostrar a ferramenta nova. Essa cena aqui, por exemplo. Eu tenho um espaço de cores muito pequeno para trabalhar aqui. Esse vestido dela é azul. Então eu poderia clicar. Clicar em cores. Vir no vestido e subir um pouco o azul. Cuidado para não estourar. Ou trabalhar aqui pelo roxo, vermelho e mudar a tonalidade do vestido dela. Até para verde. Antes. Depois. Outro uso que eu posso fazer é um uso mais prático. Como por exemplo. Eu vou aqui importar uma mídia. Neste vídeo eu estou com a camisa azul. Porém essa camisa azul. Ela desbota um pouco. Quando eu utilizo o chroma key. Porque o chroma key. Ele costuma desbotar um pouco as cores. O que eu poderia fazer para melhorar? Clicar na camisa. Arrastar para a direita. Arrastar um pouquinho para cima. Recuperar um pouco da cor que estava desbotada. Outra coisa que eu posso fazer. Aqui no vectroscópio. Você vê. Que meu tom de pele está um pouco fora. Eu posso clicar na pele. E colocar ele um pouco mais para dentro. Essa linha aqui. É justamente. Para poder indicar os tons de pele. E eu poderia deixar a boca um pouco mais vermelha. Ou menos. Se estiver exagerado. Você vem aqui. Clica. Sobe um pouquinho. Ou desce. Agora cuidado com os vermelhos. Porque os vermelhos também interferem. Na cor da pele. Aí você vê. Em apenas um clique ou dois. Você transforma uma imagem que estava assim. Em uma imagem mais fiel. As cores originais. Vou dar um último exemplo aqui. Que é com a maçã. Uma maçã vermelha. Será que eu consigo transformar ela em uma maçã verde? Vamos clicar em cores. Depois clicar na maçã. E arrastar em direção ao verde. E está aí. Uma maçã meio amarelada. Meio verde. E agora. Ela está mais verde. Pronto. Temos uma maçã verde. Eu não estourei as cores. Eu não perdi qualidade de imagem. Muito, muito boa essa ferramenta. Espero que vocês usem. E aguardo sugestões de vocês para novos vídeos. Se esse conteúdo foi útil para você. Não deixe de apoiar aqui. Deixando um gostei. Compartilhando. E comentando. Você tem alguma sugestão de vídeos para a DaVinci Resolve? Posta aqui nos comentários. Eu vou tentar fazer esse vídeo para vocês. E para aqueles que precisam de uma ajuda ainda maior no DaVinci Resolve. Ou aula particular. Você pode tornar-se assinante do canal. Ou fazer uma consultoria comigo. Qualquer dúvida. Entre em contato pelas redes sociais. E pelo e-mail que está aqui na tela. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.